...considerados os melhores do mundo, aceitam o desafio de provar que a perfeição pode ser alcançada. Eu estive na série do Kirov na Rússia para conhecer a rotina desses bailarinos que respiram e se alimentam de uma só paixão, a dança. ... 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